Com a pandemia de covid-19, uma área que está passando por transformações é a medicina. A alternativa de utilizar a tecnologia para atender os pacientes, a chamada telemedicina, vem se consolidando. Além de médicos particulares, o serviço online também é oferecido em hospitais públicos da rede EBSER. As teleconsultas sempre existiram, mas por causa da pandemia, foram regulamentadas por lei em abril de 2020. Esse tipo de atendimento tem se mostrado cada vez mais eficiente. O Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes, da rede EBSER, só no mês de abril desse ano, fez mais de 300 consultas nesta modalidade de atendimento. Se consolidou durante a pandemia exatamente por ser uma ferramenta que permite que o indivíduo, a pessoa, seja atendida sem a necessidade do deslocamento. A decisão de qual paciente pode receber um teleatendimento ou uma teleconsulta ou um atendimento presencial, ele é analisado caso a caso, dependendo do perfil do paciente e também do tipo de atendimento que ele necessita. Além das teleconsultas, os hospitais universitários conveniados à rede EBSER mantém no ar o LabMEC, um chatbot com um serviço de teleorientação virtual para tirar dúvidas sobre a Covid-19. O chatbot traz informações seguras, alimentadas de órgãos oficiais de saúde e tem a vantagem de ter um pronto atendimento. Está disponível 24 horas.